Música Vamos lá, levanta a mão pra Jesus Vai, 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 vai Hoje o Santo Espírito habita em mim Vou aproveitar da sinuação pra dizer Que eu passei por coisa que eu vi você passar Você que diz que é maluco e que se garante andar na função Eu quero ver se você é mesmo assim Quando Deus te contar como ele fez em mim Sua vida vai mudar, outro mundo vai tomar Você vai realmente saber que é salvação Você bate no peito e diz eu sou mais eu Hoje eu posso dizer não sou mais eu Mas Cristo vive em mim Só Ele é que pode me dar uma vida sem mim Jesus é paz Acorda! Deus é amor E com seu sangue Cristo, meu amor Valeu a Deus, tu me livraste Sei que vou morrer com Jesus Cristo, Salvador E com seu sangue Cristo, meu amor Valeu a Deus, tu me livraste Sei que vou morrer com Jesus Cristo, Salvador Hoje o Santo esmere o abenço e o abenço Hoje o Santo esmere o abenço e o abenço e o abenço Vou aproveitar da situação pra dizer Eu passei por coisa que hoje você passa Você que diz que é maluco e que se garante andar na função Eu quero ver se você é mesmo assim Quando meu Deus te contar Como ele fez em mim, fez em mim Sua vida vai mudar, outro mundo vai tomar Você vai realmente saber que é salvação Você bate no peito e diz Eu sou mais eu Hoje eu posso dizer que eu sou mais eu Mas Cristo que vive em mim Só Ele é que pode me dar uma vida sem mim Jesus é paz Deus é amor E com seu sangue Cristo, meu amor Valeu a Deus, tu me livraste Sei que vou morrer com Jesus Cristo, Salvador Jesus é paz Deus é amor E com seu sangue Cristo, meu amor Valeu a Deus, tu me livraste Sei que vou morrer com Jesus Cristo, Salvador Sei que vou morrer com Jesus Cristo, Salvador Sei que vou morrer com Jesus Cristo, Salvador Aleluia, 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 Ale